Prodício do Bonfim, da Lapa e de Blumado. Governador, agora é a hora de Pablo Reis fazer uma pergunta pro senhor. Pablo, pode perguntar. Obrigado, viu, Tainá. Eu queria saber do governador. Recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, fez críticas ao Ministério da Saúde e também à participação do Exército. Teve algum problema aí, Tainá? Alguém caiu aí. Teve algum problema. Alguma... O que foi que houve? O que foi que houve? A gente vai retornar daqui a pouco, explicando o que foi que houve aí. Daqui a pouco, viu, Casimiro, a gente volta. Daqui a pouco a gente volta ao vivo lá. Com o Tainá Reis, cobrindo a inauguração. O Estado da Bahia reunido em um só lugar. A gente agradece todas as informações. Parabéns pelo trabalho. Desculpa o susto. Obrigada pela gentileza. Pois é, tá aí os esclarecimentos do governador Rui Costa em relação ao Hospital Geral Clarice Andrade 2. Como ele falou, é a unidade de saúde a maior de todo o interior do Estado. E agora, juntando toda a Policlínica, a UPA, o Hospital Estadual da Criança e os dois Clarice Andrade 1 e 2, se torna o maior complexo de saúde da Bahia. A gente segue acompanhando toda essa novidade. E eu peço desculpa aí pela questão da transmissão, Cazé. Eu acabei tendo um choque térmico e desmaiei aqui por conta da diferença de temperatura. Mas já tá tudo bem. O importante é passar a informação com clareza pra vocês, tá bom? Voltamos com vocês do estúdio. Obrigado a você. O importante, acima de tudo, é que você está bem. Foi um grande susto que todos tomamos. Eu confesso a você de casa que eu tomei um susto imenso. E claro, pela experiência que a gente tem, quando eu vi que o microfone caiu, que o governador ficou assustado, que o deputado Zé Neto lá assustado, o sargento Zitório assustado, teve alguma coisa com o Tainá. A gente, claro, quis preservar você desse problema, mas como a gente também trabalha com muita transparência, e não é à toa que, em função dessa transparência, por isso eu sempre agradeço a você a confiança na credibilidade, o que houve foi que Tainá Reis passou mal. Ela teve choque térmico. Durante todo o tempo eu fiquei aqui tentando informação com Renata Farias, coordenando o programa e Michele Vasconcelos, e fui informado que, na verdade, houve um choque térmico. Ela estava lá de fora, lá de Feira de Santana, onde a cidade é calorosa em todos os aspectos. Meu abraço é para os ferenses. O ferense é caloroso no abraço, no beijo, agora virtual, mas também no tempo. E, de repente, ela entrou no hospital que está sendo inaugurado, e como todo hospital, a temperatura, até para evitar a proliferação de bactérias, ainda mais agora com o vírus, tem que ter uma temperatura bem mais baixa, estava, segundo eu fui informado, em 16 graus. Então, houve esse choque térmico, e, durante a entrevista, a Thayna Reis acabou desmaiando. Mas, graças a Deus, ela está bem de saúde, com todo o talento e competência que ela tem no trato com a notícia. Está bom? E, depois, você ia.